É um pai muito divertido, que sempre tá colado, sabe? Ele quer saber o que eu tô fazendo e participar também da minha vida. Paternidade é algo que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Uma coisa que eu aprendi desde criança é que criança precisa de educação. E a educação, ela também vem através da arte. Como eu sou uma pessoa da arte, eu sempre pergunto, ah, vamos ao cinema? Vamos ao shopping? Vamos ao teatro, né? Mas eu acho que quando tem uma base que ela tem, assim, automaticamente se constrói uma figura forte para a sociedade e para o mundo, né? Com resultados positivos e com contribuições significativas na construção de uma nova sociedade. Isso me orgulha muito, assim. Também gosta de dançar, né? É! Eu sou o melhor pai do mundo, isso eu tenho certeza absoluta.